Ainda mais trazendo uma boa notícia, a gente querendo ajudar, disposta a fazer o bem. Neste momento, professores e estudantes da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ao TFPR, campus aqui de Ponta Grossa, estão entregando respiradores que foram consertados por eles para um hospital aqui da cidade. André Salamucha fala ao vivo com a gente. Boa tarde, André. Oi, Evandro, uma boa tarde para todo o estado. Eles estão entregando, neste momento, aqui no Hospital São Camila, em Ponta Grossa, um projeto chamado Médicos de Máquinas. A gente mostrou várias reportagens aqui na RPC, até na Globo mesmo, em nível nacional, o projeto aqui do Paraná, lá no comecinho, início do conserto, e agora está aí o resultado. Aqui deste hospital, eles retiraram seis respiradores que estavam precisando de manutenção e conseguiram consertar dois. Parece um número pequeno, né? Mas são equipamentos que salvam várias vidas, por isso é importantíssimo. Equipamentos que poderiam estar até agora parados, se não fosse essa ajuda voluntária. É o pessoal da UTFPR de Ponta Grossa, que consertou aqui, junto com alunos, professores, engenheiros que conseguiram peças de doação da comunidade. E estão entregando, então, agora aqui, e hoje em Irati, também outros quatro respiradores estão sendo entregues. Um projeto também integrado com a Federal do Paraná. Também, Evandro, já foram entregues aqui no estado respiradores em outras regiões, como Cianorte, Rebouças e na região de Curitiba, em Araucária e na própria capital. Respiradores, então, sendo entregues para ajudar a salvar as vidas agora, nesse momento da pandemia. Uma boa iniciativa, né, André? E são equipamentos caros, que poderiam estar parados, né, sem ajudar ninguém. Agora vão passar a atender pacientes também aqui da região dos Campos Gerais. E a gente viu o André de máscara na rua, junto com outras pessoas, e todo mundo também de máscara protegido nessa entrega.